Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou estar trabalhando com essa fita aqui de juta da Melaço, tá? Uma fita muito boa pra se trabalhar. Essa fita aqui é número 9, tá? E eu vou precisar de... Eu preciso fazer isso aqui, ó. Essas pecinhas aqui. Eu recomendo vocês, pra quem não tem experiência, ela tá fazendo com peças escuras, tipo essa daqui, tá? Porque a gente vai começar a mexer com fogo, com isqueiro xinguiling, ok? Eu vou trabalhar com ele, porque se eu trabalho com este aqui, tá? Eu corro um grande risco de deixar a peça preta, então eu recomendo estar usando este aqui. Até melhor, porque eu não machuca o dedo. Então, vai pegando esses pedacinhos aqui, vamos lá. Vou precisar de 9 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pedaços já deixo separado, depois mais 5, depois mais 3, tá? Ainda aqui ainda tá por quê? Tá aqui. E mais 3 pedacinhos que eu deixei aqui pra tá fazendo pra vocês. Ó, boto elas uma junto da outra. Oi! Ó, e vou cortar. Só um minutinho. Pera aí. E vou cortar aqui, ó. Faço assim, ó. Esses pedacinhos, eu cortei eles com 5 centímetros, tá? Então, ai meu Deus, tá ventando um pouquinho aqui? Então, tem que ser muito rápido, tá? E cuidado pra não empretecer a peça, ou pegar fogo em alguma parte dessa daqui que vai lamber. Então, tem que ser rápido. Às vezes acontece comigo. Isso aí é normal. Vou virar mais essa daqui. Vou fazer mais uma. Olha, eu tava aqui sozinha, ok? Aí, quando eu começo a fazer o vídeo, o pessoal já começa. Então, as pétalas têm que ficar assim. Mais uma. Depois eu vou ter que cortar umas pétalas. Mas é só quando a gente for fechar a peça. Tem que ter cuidado. Pronto, aqui está. É, 8, 5 e 3. Agora, eu vou pegar, vou estar trabalhando com linha de pipa, tá? Vou fechar as peças, começando com a de 8. Fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ter cuidado, porque ela pode desfiar. Então, eu tô botando mais pra cima um pouquinho, tá? Ó. E tem que intercalar as pecinhas, as pétalas. Então, você vai ter que fazer isso com as 8. Não é difícil fazer essa florzinha, não. Essa florzinha aqui é fácil de ser feita. Aí, aqui em direita, tá? Se tiver muito pra cima, se tiver muito grande, vocês vão e botam ela pra baixo. Não tem problema se ficar sobrando aqui, ó. Minha barriga tá roncando. Ó. Gente, apareceu um gatinho aqui em casa. Olha só como é que são as coisas, né? E agora, o que que eu faço? Deixo o gatinho embora? Parece gatinho de meses. Tipo, um mês. Dois meses, no máximo. E, tipo, eu já tenho 3 gatos aqui, ó. Tá? Sei lá. Gente, tirei o nome da sei lá. Não vou botar Marieta, não. Ela tem cara de sei lá mesmo. E vai ficar sei lá. A sei lá, a Margarete Fossucu. Pronto. Já pegar outra ali. Ó. Uma já desfiou aqui. Tá? Mas não vai me atrapalhar, não. Então, vem aqui. Faço isso. É um material muito, muito sensível, muito frágil. Ele é sensível, eu choro à toa. Então, vem aqui. Puxo. Ó. E não vou apertar muito, não. Tá? Porque a segunda, com 5, que eu aperto. O material é tão sensível que chora à toa. Ó. Aqui, ó. Aí, você só endireitar a pétalazinha, as pétalas. Fica uma flor bonitinha. Agora, a gente vai fazer a de 5. Mesmo esquema, tá? A de 5, você tem que fazer a mesma coisa intercalando as pétalas. Agora, que eu fiz a de 5. E agora, eu vou fazer a de 3. Que é o mesmo processo da de 5 e da de 8. Só que... Só que não. Esqueci de falar o seguinte. A gente vai botar as últimas 3 assim, tá? E vamos cortar pra deixar aproximadamente uns 4 centímetros de fita de pétala. Aliás, uns 4 centímetros, ou 3,5, por aí. Que vai ficar, tá? Porque essa daqui de cima vai ter que diminuir. Não dá pra deixar ela grande, tá? Então, ó. E é só costurar. Essa daqui é costurada diferente. Essa daqui é assim, ó. 1, 2. Não precisa botar uma em cima da outra. Essa daqui pode ser reta. Tinha esquecido. Eu ia fazer o mesmo processo. Não liga, não. Tomei a pipa voada hoje. Só botar uma do lado da outra. Assim. Vejo o lado certinho aqui, ó. Trabalhar com branco não é brincadeira, não, hein. Tem que ter o maior cuidado. Faço isso. E fecho. E fecho. Tá bom. Afinal, mais uma só pra garantir que não vai soltar. Aqui, ó. Pronto. Só as três. Tô achando essa daqui. Tô achando que essa daqui ficou maior. Sei lá. Sei lá o nome da minha gata. Eu, hein. Tá bom. Aí agora eu vou ter que montar assim. Até que ela fica bonitinha. Deixa eu ver aqui. Engeritar mais um pouquinho. Venho com a cola quente. Taco aqui. Pego a de cinco. Direito. Jogo no meio. E venho com a de três. Mesmo esquema. Eita, meu dedo tá tremendo. Vai lá, rapaz. Prontinho. Uma pétalazinha, ela, uma florzinha, ela fica fofinha, tá? E no meio você pode estar utilizando o que você quiser. Eu vou estar utilizando esse pingente aqui, tá bom? Nessa pecinha. Sabe o que me parece essa peça? Aquelas peças de tirar foto. Bom, vou colar com a Tecbond. Alô, pessoal da Tecbond. Propaganda. Jogo um pouco de Tecbond. Número dois. Eu compro a número dois porque a número três, pra mim, não serve. Ela, como é que fala? Ela endurece rápido. Ai, meu Deus. Tá colando meu dedo. Ai. Aqui, gente. Ai, socorro. Calma aí. Vai. Primeira vez que isso acontece. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com a número dois. Ai, meu Deus. Porque ela é molenga. Então, ela demora pra... Pra... Pra secar. Bom, tô aqui meio estranha, esquisito. O dedo tudo junto. Parece que eu nasci assim. Então, aqui já tem uma pecinha, tá? Fica uma peça simples, porém bonitinha. Vou trabalhar com esse dedo a si mesmo. Vou tá trabalhando com esse elástico aqui, tá? Esse elástico aqui, gente, eu comprei ele no... Como é que é o nome no... Na caçula. Na caçula, tá? Essa daqui foi na caçula da onde? Na caçula de... Da... Do centro do Rio, tá? Lá na rua Buenos Aires. Se vocês quiserem, vocês podem estar comprando. Eu não lembro o nome. Isso me lembra... Isso aqui, ó. Tá vendo? Me lembra aquela peça de tirar foto. Então, eu vou estar trabalhando com isso aqui também. É um fio aramado. É... Dois milímetros e dez metros, tá? É o da Sinibu. Essa marca Sinibu, ela é muito boa. Ela tem várias fitas, tem fios aramados. É uma parada muito legal, tá? Então, deixa o meu dedo colado aqui. Agora, eu vou fazer isso aqui só pra... Só pra... Ver se vai dar certo o tamanho. Que eu preciso de três voltinhas dessa daqui. Uma. Ó. Uma. Vem aqui, corto. Faço outra aqui. Com esse meu dedo colado. Uma. Duas. Faço... Eu faço direto. O tamanho aqui embaixo não tem problema. Como é que vai... Como vai ficar, tá? Uma. Deixa eu fazer maiorzinho aqui. Bota aqui. Três. Pra mim tá bom. Aí, eu corto aqui embaixo. Posso cortar maior ou menor. Tanto faz. Aí, venho com a linha mesmo. A que me restou. Porque eu tô toda trabalhada na economia também. Não vou jogar fora, né? E faço o amarradinho. Isso aqui me lembra a época da roça, lá em Nova Cidade. Que a gente ia catar lenha. E a gente levava cipó. A gente catava lenha. Porque o fogão... A gente utilizava fogão de... Fogão de barro, né? Então, a gente tinha que ter lenha. Porque há muitos anos atrás... Quem não sabe, eu já tô velha. Há muitos anos atrás... É... Quase num... Tipo, em relação... A gastos... A gente economizava muito. Entendeu? Então, a gente usava muito fogão a lenha. Tá? Então... Hoje a gente consegue comprar gás à vontade. Olha, ela vai ficar assim, tá? E aí você vem aqui com a cola quente de novo. Deixa eu ver a minha peça. Quero ela assim. Essa pecinha tem que ficar pra cima. Esse uvo. Quem quiser pode estar fazendo outras coisas também. Inventando. Pode estar... Ai, ficou torto. Pronto. Assim. Ó. Ficou legal. Quem quiser pode estar botando... Inventando outra coisa pra botar dentro. Pode botar... É... Rococó também. Que fica bonito. Olha, meu coisinho. Meu coisinho. Meu elástico. Vou tacar. Ah, gente. Não me pergunte o tamanho do elástico que eu cortei no olhômetro, tá? Pra tirar foto, isso aqui acho que deve ficar perfeito. Aqui, ó. Cola o elástico aqui. E com o próprio... O próprio... Como é que é o nome? O próprio ajuta. Eu posso também tá fazendo. No meu caso, essa daqui, por exemplo, eu não tenho o feltro dessa tonalidade. Então, da outra peça, logicamente, que eu botei a fita de juta. Eu... Agora eu tenho o feltro branco, mas eu quero mostrar pra vocês. Vocês também podem estar utilizando a mesma... O mesmo material, tá? Vamos ver se eu lambe alguma coisa aqui. Pra vocês verem. É porque eu passo rápido, então... Pra lamber é meio difícil, mas acontece. Fogo lambe a peça. Aqui, ó. Prontinho. Isso aqui ficou bicudinho. Eu quero trabalhar mais com fita de juta, porque eu vejo só laço, né? Laço ou flor de rococó com ela. Tá? Mas eu quero trabalhar. Quem tiver foto, pode jogar no grupo, tá? Sou dessas arteiras brasileiras. Aqui, ó. Deixa eu ver se machuca, não machuca. Quem tiver ideias de fita de juta, pode jogar lá no grupo. Sou dessas arteiras brasileiras, tá? Aí eu salvo a foto e posso estar fazendo o vídeo também. Deixa eu colar aqui. Aqui. Que eu gosto da peça com caimento. Então, isso aqui vai... Tem que ter caimento. Peça pra mim sem caimento não serve. Prontinho, gente. Aqui tá mais uma dica pra vocês. De como vocês... O que vocês podem estar utilizando, né? Fazendo com a fita de juta. Então, isso aqui é mais uma dica pra vocês. Pra tirar foto, eu acho perfeito, gente. É uma peça super diferente, tá? E, se você não quiser botar no elástico ou no arco, você também pode estar utilizando o biquinho de pato. Tá vendo? Aqui eu botei a mesma tonalidade, porque eu não tenho juta dessa cor. Então, eu utilizei isso aqui no bico de pato também, que fica uma peça muito bonitinha, rústica. Tá bom? Então, mais uma dica pra vocês. Gostando do vídeo, deixe o seu like, tá? Siga-me os bons. Um beijo e boa segunda-feira pra todo mundo. Fui.